A CIDADE NO BRASIL 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 Que sejam muito felizes e que corra tudo bem Ok, um abraço, obrigado, boas festas O que não é que quiser as copas E é assim amigos, é assim aqui a falar com as pessoas Algumas vão comprando aqui umas coisas, aqui nos biscoitos O dia está um bocadinho fresco, mas é a tempo de inverno Mas está uma tarde boa agora Estou só e sonho saudade Estou só e sonho saudade Caros amigos, também viemos aqui ao Galva visitar aqui a nossa amiga Rosa e o Floriberto, o seu esposo A Rosa está sempre aqui, quer uma flor Rosa, estás de saúde, está tudo ok? Graças a Deus estou sucedida E então agora nessa altura natalícia, vais mandar também umas boas festas para os teus familiares e amigos que são muitos para todo o mundo Aos meus irmãos, às minhas primas todas E muita saúde e muita paz e que essa doença que se retire Ok, e de resto por aqui, vocês estão por aqui, saúde, está tudo ok Pronto, então foi assim as palavras da nossa amiga Rosa Que ela agora está a preparar que daqui a bocadinho o pequeno vai fazer a crisma Aqui na igreja do Algo Alva, a Rosa está-se a preparar Mas de qualquer maneira fica aqui uma mensagem para os seus familiares e amigos Obrigado Rosa E umas boas festas também para ti e para a família Obrigado Obrigado Olha temos aqui o nosso amigo Floriberto, o homem aqui, olha a Rosa, a Rosa apresal Olha a Rosa apresal Aqui um casal com uns patacos, para gente boa, trabalhadora E o nosso amigo, eles vão agora para a crisma de pequeno A Rosa já disse um alô para o pessoal E agora vai dizer um alô para outras primos Temos ali o Pedro ali, que vai ser a crisma Está tudo muito bem aqui Portanto o Bispo já são 5 horas, já está à espera de vocês Vai até ali à igreja do Algo Alva Mas manda um abraço aí para os teus familiares, para os teus primos, para os teus amigos Ok, comprometes a minha família, a minha família e primos e a família da Rosa que está nos Estados Unidos Vocês já estiveram lá a passear, consularam-se Já estivemos há 2 anos lá Gostámos muito E gostámos muito E foi uma altura boa, que não havia nada dessa coisa E a coisa, vocês safámos? A gente safámos Se não fosse a Golan, talvez nunca mais estamos juntos para a Golan Então um abraço e boas festas para todos A Bússia, a Bússia, ao Josué, a Ayana, ao Brian, ao Maquia, a Lassinde, a todos, todos Já viste, a Rosa não custa nada a falar, a Rosa fala com um papagaio E tu, patrão, a palavrinha da Ion-guetação Mas está bom Mas está bom, mas está bom Estão aqui espertinhos, já a conta de Deus Precisa paz e muita saúde e pronto E o rosto a gente vai andando Ok, vamos à mesa Vamos à mesa agora Maravilha, amém Música Um abraço de saudade Deste amigo da terceira Peçada Peçada com a pisada Um abraço de saudade Deste amigo da terceira Um abraço de saudade